Resposta a Isabel Imagina um dedo sobre o teu umbigo Só um dedo Só o teu umbigo Imagina as raízes entrando Intempestivamente na terra Só uma árvore A velocidade da sua raiz E vê agora o teu umbigo branco Como está rodeado por uma auréola de terra castanha E os pequenos pelos de uma raiz Como se aproximam velozmente Era assim, de tão poucas coisas Que a ciência antiga da ervanária se fazia E ensinava a aspirar Todos os sopros bons da floresta Odores fundos, fundos Sanguíneos Que deixavam o corpo tranquilo A alma grata E os seios podiam então expor-se E horizontalmente multiplicar-se Como animais felizes Ou nuvens brancas deslizando Sobre superfícies verdes Em movimento lento Lentíssimo De festa natural Deixi Deixi